Seu já que é assim, se por ele eu sofro sem pausar e quiser me amar Dá bem mais ou menos essa bagaça Oi gente, aqui é a gente, são muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, hoje estou aqui em mais um dia com todos vocês Porque a gente vai jogar aquele belíssimo jogo Free Fire que vocês amam pra caramba velho Meu Deus, é tanto amor pra um jogo que eu nunca vi Mas enfim, já estou, opa, ganhei uma caixa de suprimentos caras Por ter entrado no Free Fire caras É mesmo, é? Eu ainda estou com essa roupa que eu não troquei ela porque eu não sei trocar Eu acho que tem que comprar E eu não estou afim de gastar dinheiro enquanto eu não jogar bem isso daqui mano Porque eu estou no processo de aprendizado do Free Fire que vocês estão ligados Tipo assim, a gente joga mas não joga tão bem assim né A gente está no processo, entendeu? Então vamos que vamos rapaziada Hoje eu vou começar a fazer parkour aqui velho Estou subindo os pneus aqui ó Ah, não consegui Não, agora eu vou fazer uma agulha rápida, quer ver? Vou sair correndo A gente dá uma voltinha aqui Aí a gente pula Bom Nossa senhora Porque eu já vi o menino mais pra coreira, não existe não Tem um mito E agora eu vou pular no pato, quer ver? Esse pato aqui, pera aí Que eu vou dar só uma curvinha aqui pra fazer a baliza E pulou! Ah, não dá pra pular no pato velho Eu chorei que era trampolim Mas tudo bem, vamos que vamos velho Ó, já vai começar o jogo A gente... Nossa, passei pro outro lado do coiso Cê é o bichão mesmo, hein doido Três segundinhos já começa Tranquilidade total A galera já tá com arma na mão Tacando tiro pra todo lado E começou Vamos lá Vamos lá Tamo no aviãozinho já Aí onde que a gente vai pular hoje, velho? Deixa eu pensar De onde que tá vindo o avião? O avião está vindo dali, ok Então eu acho que eu vou pular aqui Na fábrica Eu acho que é uma boa pular na fábrica, hein? Vamos torcer pra não cair tanta gente lá Porque é assim Primeiro que aparece é o morro Então se o primeiro aparecer no final do jogo Eu sobreviro até o final do jogo Um gênio, é um miserável Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Quando que a gente já pode pular A fábrica é ali mesmo É aqui mesmo, né? Então já vamos pular agora Pronto Eu acho que é ali a fábrica Eu não tenho certeza Mas é ali mesmo É ali mesmo Porque eu tô caindo Tá certinho Tô caindo no pico certo, rapaziada Vamos Deixa eu já abrir aqui Paraquedas ou nengas Quero cair aqui, velho Quero cair bem aqui, ó Vou deixar o paraquedas abrir sozinho Pronto Nossa, tá caindo muita gente aqui Putz, tô lascado Tá caindo muita gente aqui Vai ser treta total, velho Então vou fazer o seguinte Eu vou ali, ó Eu vou bem ali Olha lá Eu quero ir ali, velho Senão eu vou chegar Eu vou chegar muito perto Os caras vão morrer Corre, corre, velho Corre, corre Porque os caras tá bravos já Corre, negada Os caras tá bravos já Traz gente pra matar Deixa aumentar um pouquinho o som Só pra eu ouvir caso Tem um cara aqui Para de correr, louca Não consegue subir Eu vou morrer agora Eu vou morrer agora Não sei eu matar antes Porque a gente vai chegar aqui já, ó Toma Tem um cara aqui comigo, velho Tem um cara aqui comigo, mano Eu tenho certeza absoluta Mas esse jogo é muito difícil, velho É muito controle Calma Que eu vou conseguir Vai dar tudo certo, rapaziada Fé no pai A gente soa por aqui Entra na casinha Deixa eu ver se eu encontro alguém por aqui Essa arma que eu não peguei É bem boa, velho É bem boazinha Deixa eu ver se tem Mano, tem alguém aqui, velho Eu tô ouvindo passos Tem alguma coisa aqui dentro Não Nada Nada, nada, nada Nada Aqui tem alguém? Não Ali tem alguém? Também não Tem alguém ali sim Porque eu vi uma cabecinha ali Eu vi uma cabecinha ali Foi invadir essa caixa no pique, velho É, tô tirando de mim Tô tirando em mim Deixa eu pegar isso aqui tudo Da onde tava tirando em mim, velho? Daqui? Não Da onde tava vindo o tiro, rapaziada? Daqui também não Tá aqui Os caras tão tentando aqui na frente É os dois caras que tavam tentando Cadê os caras, velho? Quero ficar escondida, mano Quero ficar escondida Porque eu não quero morrer logo de início, não Olha o cagão Cadê a rapaziada? Nada por aqui Os caras tão escondidos, esse pá, velho Não é possível Opa Achei coisa do nada aqui Deixa eu levantar E dar uma corridinha pra cá Deixa eu dar uma corridinha pra cá Não tem ninguém por aqui Mas tem um carro Nada, ninguém Eu só vi, tiro A galera morreu Ali Ali Filho da mãe Filho da mãe Vou pegar ele aqui já Vou pegar ele por aqui Tem mais cara Tem muito cara aqui, velho Socorro Tem muito cara Não consegui matar Mas aí a gente chega aqui Já pega essa arma aqui Que é mais forte Achei eu só dar uma Nossa, só dei uma Meu Deus Eu me senti muito jogador agora Eu me senti 100% jogador agora Joguei muito, velho Duas palavras Parabéns Pronto Vou pegar kit médio Vou pegar tudo aqui Mais caro o cara Tinha, velho Tem mais cara Tem cara aqui Filho da mãe Deixa eu pegar a minha cara Vou pegar a minha cara Vou correr atrás dele Volta aqui, filho da mãe E morreu Matei mais um Vamos, rapaziada Mano, que eu tô jogando bem Eu rolei agora Tô pegando jeito Tô pegando jeito, viu Vamos usar um cogumelo aqui Tranquilinho Beleza, demorou Vou tomar um kit médico aqui também Tranquilinho aqui Abaixadinho pra ninguém ver Pronto, agora vamos sair no pique, velho Vamos sair no pique, tá? Área de perigo Área de perigo não Nossa senhora, bombardeio, velho O bombardeio rolando Tem alguém por aqui, spy, hein? Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus Ah, tá, entendi É gás tóxico Gás tóxico Vou fugir Foge do gás Pelo amor de Deus Corre Vamos fugir do gás A gente tá bem, mano A gente já comeu vários cogumelos aqui Comeu até mais um aqui, ó Pronto, prontinho A gente tá muito bem na real, velho A gente tá bem pra caramba A gente já matou dois caras Eu só preciso sair desse... Eu tô no meio do mundo aqui, velho Essa arma é o quê? Tá, essa arma é melhor que a outra Tá tranquilo, então Por enquanto tá tudo tranquilo Eu vou ficar escondidinho aqui, ó Vou ver se eu encontro alguém Deixa eu só tirar do mapa o meu checkpoint aqui que eu marquei A gente tá na safe, tá tranquilo Tá favorável Mano, agora é só ficar esperto, velho Porque a gente tá jogando bem, entendeu? O rolê tá bom aqui, velho Só tá faltando o quê? Aparecer alguém Ninguém por aqui A gente tá bem de vida Tá bem de proteção Tá bem de tudo Só faltava, tipo, sei lá Um colete à prova de bala Ia ajudar pra caramba Só tem a gente e mais 15, velho Alguém por aqui Não Ninguém por aqui Parece que tá tudo numa boa Tudo numa boa Ninguém por aqui também, não Tá de boa, velho Agora é só esperar Porque a gente tá numa posição boa, entendeu? Acho que não vai aparecer ninguém aqui por trás Hoje a gente podia ir mais pra lá, na real, né? Vamos ver onde que vai fechar o... A safe, velho Vamos ver onde vai fechar Porque ela tá se movimentando Vamos ver onde vai fechar Vamos ficar abaixadinha assim, ó Ah, não dá pra ficar Se eu mexer isso daqui Eu já saio da posição Tá, vou ficar assim, então Por que eu não posso abaixar? Ah, tá, não posso abaixar Porque aqui é meio... Que é meio zoado o lugar Ah, bom Nossa, mano Mas cadê todo mundo? Morreram, né? Só tem eu e mais 11 agora 11 Eu tô sentindo que agora vai, rapaziada Que eu tô aprendendo a jogar esse jogo, velho Eu tô aprendendo, cara O que é aquilo ali? Pra ela pegar, não Porque tá fora da safe Tá fora da safe Eu não estou afim de morrer, viu? Na verdade, a gente nem tá fora da safe, na real Mas eu não quero ir lá, não Senão vai dar ruim A gente já tá com bastante proteção Não, vamos arriscar a nossa vida, né? Ó lá, mais cara morreu, velho Só tem eu e mais 10 agora Tá sua vaso, rapaziada Deixa eu ver Ninguém por aqui Ninguém por aqui Eu tô com medo de chegar alguém aqui, velho Porque é muito capaz Porque a safe tá fechando pra lá, tá ligado? Então é muito capaz que apareça alguém nas nossas costas Mas tudo bem Eu vou ficar aqui na maciotinha Nossa, e não fecha logo essa safe, mano Eu tô ansiosa pra aparecer alguém Eu não consigo controlar a minha ansiedade, caras Pronto, o que que é isso? Você não equipou nenhum emote ainda, tá? Alguém aqui e ninguém Fecha logo o safe Tá acabando de fechar já Tá acabando de fechar já Ninguém tá vindo correndo da safe Tá suave, galerinha Mano, eu tô falando aí no jogo Pode falar, velho Pode falar que eu tô indo bem, vai Não Deixa eu ver Continua ninguém por aqui A safe tá vindo Dá pra ver a parede da safe ali, velho Já vai fechar agora A gente já vai ver onde vai fechar E a gente já vai pra lá Hum... Mano, não tem ninguém, mano Só tem eu e mais oito Fecha logo o safe, cara Aí, fechou Fecha, 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 fecha 3, 2, 1 Fechou Uh, beleza Vamos pra safe, então A gente tá um pouquinho longe Tem cara aqui Tem cara aqui Ali, ali, ali Pera aí Eu tava gravando no final do vídeo Um momento em que eu morri E a câmera simplesmente parou de gravar Mas enfim, rapaziada Foi um bom jogo, entendeu Eu tô aprendendo a jogar Free Fire Estou aprendendo Eu vou trazer mais gente pra jogar aqui comigo, inclusive Comentem nesse vídeo Quem vocês querem que apareça aqui no canal Jogando Free Fire comigo Porque eu quero trazer todo mundo, tá ligado Até o Cicinha Você não sabe jogar Você não vem Tá duvidando Tá duvidando, minha filha Agora eu ponho um PUBG aí pra você ver Não joga nada Você é zoeiro mesmo, hein, cara Você manja da zoeira, hein É isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E parou Tchau E aí Antes desse vídeo acabar Uma coisinha muito simples pra vocês Se você for de Curitiba Ou Rio de Janeiro Vai deixando a cidade de vocês Tá aparecendo todas as informações aqui Tudo que você precisa saber Tá aparecendo aqui Vai lá no primeiro link da descrição Compre seu ingresso Porque vai ser um dia sensacional, cara Você não pode perder Porque senão você vai ficar em casa chorando Enquanto tá todo mundo se divertindo no show, entendeu Vai lá Garante seu ingresso no primeiro link da descrição Demorou? Um beijo Agora sim Este vídeo terminou Mas deixa o like E se inscreve no canal se não for inscrito Víde todos os dias às 18 horas É isso Tchau